Música Primeiramente queria parabenizar o Juan pela iniciativa, parabenizar o Paraná Country Club pela proposta de realizar uma feira de vinhos, Wine & Golf, agora na sexta e sábado próximo. E a La Petsqueira ficou muito feliz em ser convidada para participar deste evento. É um evento que a gente tem a possibilidade de mostrar alguns dos nossos produtos e numa organização legal que você pode provar os vinhos. Olha Marco, para nós é sempre um orgulho muito grande poder participar desses eventos, principalmente quando a gente trata de oferecer produtos de vários países, como o vinho, que é uma arte, nós vamos expor ali para degustar uns 15 rótulos, 16 rótulos de variados lugares. Eu acho que vai ser muito interessante conhecer, acho que é importante. A Petsqueira é uma das pioneiras da cidade, está aqui no Paraguai desde 1970, situada aqui em Ciudad de Leste. Temos uma infinidade de marcas e modelos e tamanhos de bebidas no geral. É algo quase paralelo ao Golf, é um evento de vinhos que tratamos de vender para a gente de fora, fora do que é o mundo do Golf. E saem dois eventos em uma vez. Nós, os golfistas, beneficiados, aprovechamos as duas coisas. Então, os trofeos alegóricos hoje incluem então um decanter, uma copa de souvenir do evento e não podia faltar o vinho. Isso seria o pack. Categoria de caballero senior. Se lhe dá seu bago na boca. Com 68 golpes netos. Eduardo Carbosa. Pirata, pirata, pirata. Cândida, cândida. Cândida, cândida. Fábio, fábio. O ganador da categoria 25 a 36. Tomou classe em Miami, me. Com Jim McLean. Com 67. Jim McLean. Tomou classe em Miami. E aí. E aí. E aí. E aí. Valmir Labineque. E aí. 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 Fiorino é para nós. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí